A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia, cresce porque você participa, você interage e por isso temos mais de 60 milhões de visualizações apenas no nosso YouTube. Daqui a pouco, se Deus quiser, a gente chega a 500 mil inscritos. O programa de hoje, mais uma vez, Pegando Fogo, vem com os seguintes destaques. A deputada Carla Zambelli convoca ato fora Lula na Avenida Paulista, em São Paulo, para 9 de junho. Governo age como oposição para ficar bem na foto, diz deputado. Deputados apresentaram sete projetos que miram o MST em 2024. Professores universitários protestam contra a proposta do governo em Brasília. Veja também, Congresso analisa vetos sobre saídinha e fake news nesta terça. E ainda, Bolsonaro volta a reafirmar que é perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes. Acompanhe os detalhes na nossa Pergunta do Dia. Comigo, dois gigantes debatedores, dois notáveis composições antagônicas. Conosco, a jornalista de direita, conservadora, Amanda Caixeta. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, Rafael. Obrigada. A Jefferson, nossa audiência, mais uma participação aqui no programa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, espero que seja um debate saudável e vamos lá, né? Vamos discutir. E para tudo que daqui a pouco a Amanda vai mostrar a tatuagem polêmica dela, de um personagem que tem gente que diz que é de direita e tem gente que diz que é de esquerda. Ela é conservadora fazendo tatuagem. Ela vai explicar essa história daqui a pouquinho. Jefferson Acevedo, que é professor, é polêmico também. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Rafael. Olá, Amanda. Olá, audiência. Vamos para mais um debate. Estou muito feliz de estar aqui. E a gente pode colocar na pausa também a tatuagem da Amanda, né? Estamos muito feliz de estar aqui. Um grande abraço a todos. Obrigado a Bruna que está acompanhando a gente aqui também. E vamos para mais um debate. O senhor tem tatuagem? Não, não tenho. Não tenho tatuagem. Faria? Eu tenho curiosidade, mas até hoje eu não encontrei alguma coisa que eu tivesse coragem de fazer. O que me falta de fato fazer tatuagem é coragem. Nesse aspecto, o senhor é conservador. Sou conservador demais. Vamos lá, então. Completamente sem tatuagem, sem pírse. Com a nossa pergunta do dia, que é bombástica. Bolsonaro andou reclamando que está sendo perseguido por Alexandre de Moraes. Você concorda? Existe uma instrumentalização para prejudicar a direita, o conservadorismo. Jair Bolsonaro, esse é o destaque da nossa pergunta do dia. O ex-presidente Bolsonaro se pronunciou sobre a decisão de Alexandre de Moraes de negar o recurso em que pedia para que a sua ineligibilidade fosse assinada pelo STF. No perfil do antigo Twitter, Bolsonaro afirmou se tratar de uma perseguição sem fim. Ainda lembrou a multa de R$ 425 mil, também definida em outubro de 2023. O TSE condenou o ex-presidente por abuso de poder político e mau uso dos meios de comunicação em junho de 2023, o que tornou inelegível até 2030. Em outubro do mesmo ano, o provou uma segunda ineligibilidade a Jair Bolsonaro e ao vice, Braga Neto. O ex-chefe do executivo entrou com recurso sobre a decisão, mas teve o pedido negado por Alexandre de Moraes. Em maio, a defesa voltou a recorrer e pediu que o TSE encaminhasse o caso ao STF, o que também foi negado na sexta-feira da semana passada. O documento da decisão foi divulgado no último domingo e Alexandre de Moraes afirma que o recurso não seguiu os requisitos definidos em lei para esse tipo de ação. O magistrado também negou alegações de Bolsonaro e Braga Neto de que houve cerceamento do direito de defesa dos dois e que a decisão da corte teria violado a Constituição. Diante desse assunto, eu deixo a seguinte pergunta para você de casa e para os debatedores. Você acredita que Bolsonaro é perseguido por Alexandre de Moraes? Vou começar essa rodada com Amanda Caixeta. Bolsonaro está sendo perseguido pelo STF e por Alexandre de Moraes? Rafael, não somente, absolutamente sim, ele está sendo perseguido e eu arrisco a dizer aqui que não apenas pelo ministro Alexandre de Moraes em questão, mas existe todo um sistema por trás dessa perseguição. Nós temos partidos políticos, nós temos organizações que fazem parte de apoio ao governo, MST, tudo isso. Eles têm muitas instituições, a estrutura deles é muito robusta. Então, a estrutura persecutória, ela inicia no processo desde ali da formação da direita, ali na academia, onde a pessoa já não tem acesso a autores conservadores. Então, assim, você já forma um exército de pessoas que naturalmente vão se tornar militantes e isso se reflete nas altas instâncias do poder. A gente está falando, até na matéria citou ali, sobre abuso de poder econômico que teria sido, então, um dos motivos para que essa multa fosse aplicada. Mas você sabe o que eu considero abuso de poder econômico? Inclusive, recentemente, até o Partido Novo entrou com uma ação contra o presidente Lula no Ministério Público, ele pedir votos explicitamente para o Bolsa enquanto fazia um comício político em São Paulo. E isso é abuso de poder econômico. Mas a gente está falando de um sistema que libera pessoas que foram presas pela Lava Jato com toda uma robustez de prova. A gente está falando de um sistema que descriminaliza uma pessoa que foi condenada em todas as instâncias da justiça para torná-la, então, presidente da República. Então, você negar que existe uma perseguição não somente ao Bolsonaro, mas ele sendo a principal figura da direita, é simplesmente negar a realidade. Você negar essa perseguição é negar uma realidade. Recentemente, nós tivemos também a divulgação dos arquivos do Twitter, que ficou muito claro que centenas de perfis de deputados conservadores, pessoas ativistas do espectro político da direita, foram censuradas na rede social a pedido do próprio Alexandre de Moraes. Então, sim, você dizer para mim, não, não existe censura, isso é negar, não existe perseguição, isso é simplesmente negar a realidade. Existe, sim, toda uma sistemática ali para perseguir não só o Jair Bolsonaro, mas perseguir a toda a direita, exemplo disso, as multas que foram aplicadas na campanha, o que foi chamado de fake news na época da campanha eleitoral, que hoje se prova, não, Lula não apoia o aborto, Lula não faz isso. Associar Lula com o ditador da Nicarágua, a gente não pode fazer isso. Hoje ficou mais do que comprovado que sim, ele não só tem o apoio dessas pessoas, como teve apoio, por exemplo, do grupo terrorista Hamas, e de novo foi elogiado por sua postura anti-semita em Israel. Então, esse tipo de coisa, essa justiça simplesmente ignora. Por quê? Porque a justiça, infelizmente, assim como muitos meios da comunicação e desse exército de militantes que eu mencionei, que eles formam durante longos períodos aí de tempo, ele é formado exatamente para isso. E a prova está aí, a perseguição. O Bolsonaro recentemente estava enfrentando problema porque supostamente estava importunando baleia. Pelo amor de Deus, gente, a gente tem um cara que foi condenado por desviar dinheiro. Quantas pessoas não sofreram direta e indiretamente por desvio da corrupção que aconteceu nos governos Lula, no governo Dilma. Então, assim, é simplesmente negar a realidade que a gente está vivendo, você dizer que não existe perseguição na pessoa do Jair Bolsonaro e de todo o espectro político da direita conservadora. Professor Jefferson, Bolsonaro está sofrendo perseguição ou não? Não, Rafael, declaradamente não. A gente é livre para fazer o que a gente quer, mas a gente também é livre para ser responsabilizado pelo que quer, né? Por causa do que a gente faz. O direito prescione responsabilidade. Então, se eu posso, se eu quero falar as neiras, e eu estou falando nesse sentido, se eu quero utilizar a máquina pública para fazer campanha automaticamente, eu tenho que ser responsabilizado por isso. E não há perspectiva nenhuma de falar que não houve abuso de poder econômico. E daí, Amanda, talvez você não entenda dogmaticamente, mas o que aconteceu do Lula pedir voto é errado. Mas isso não se caracteriza abuso de poder econômico. Abuso de poder econômico foi o que o Bolsonaro fez de fato. Ele utilizou a estrutura... Já não reconhece que o Lula cometeu um crime. Não, eu reconheço que ele errou. E, de fato, ele tem que ser punido, tem que ser multado por isso. Diferente de vocês, eu não passo o plano para tudo que o presidente da República faz. Vamos lá. O que o Bolsonaro fez, declaradamente ali, foi abuso de poder econômico. Ele utilizou a estrutura da presidência da República, tanto em Brasília, quanto no Rio de Janeiro, para pedir voto. Olha, agora eu consigo ver alguma coisa... E o Lula pediu isso no comício é o quê? Eu consigo pensar de forma diferente nessa perspectiva? Lógico que não. Ele subiu lá no carro do som e utilizou toda a estrutura que ele tinha para pedir voto. Por quê? Porque ele era pré-candidato a presidente da República, depois ele utiliza a estrutura em Brasília de novo. Então, assim, não há discussão que ele não fez isso. Se a gente falar que ele estava subindo lá e gritando embroxável, ou que ele era o presidente da República, que ele era o candidato, a gente está mentindo, a gente está negando a realidade. E ele fez isso. Inclusive, foi muito engraçado ver os jornais internacionais, no dia da independência do Brasil, tentando traduzir o que era embroxável. De fato, a gente tinha uma enorme pessoa de grande sapiência ali. Outra coisa sobre isso... Mas isso é crime? Não, o crime é pedir voto. O crime ali foi utilizar a estrutura do poder público para pedir voto, porque ele era a pré-candidata a presidente da República. Bola, foi. Vamos lá. E quando que ele pediu voto? Outra coisa. Outra coisa, vamos lá. Muitas instituições. Eu fico pensando como que essas instituições estão assim, e o aluno de direita não pode ler nada de direito. Gente, parece que essas pessoas nunca pisaram numa universidade. Porque, assim, eu sou de esquerda, mas eu li Marx, eu li Marx, mas eu também li David Ricardo, eu li Adam Smith, eu procurei um monte de coisa, e li um monte de coisa, participei de grupo de estudo. Por que eu sou de esquerda? Porque eu fui doutrinado? Não. Porque eu sei necessariamente o que é esquerda e o que é direita, e não concordo com muitas das pautas da dieta, que minhas pautas são agendas sociais, são pautas econômicas e sociais. E é trazer propósito para o Brasil e não ficar divulgando isso. Agora, outra coisa, Amanda, com todo respeito, os twitters que foram retirados eram twitters que tinham fake news. Fake news é crime? Posso continuar? Fake news é crime? Posso continuar? Fake news é crime? Eu te interrompi em algum momento, Amanda? Fake news é crime? Eu te interrompi em algum momento? Fake news é crime? Pronto, aí ele está falando de dogmatismo aqui, ele próprio não conhece. Eu posso continuar, Amanda? Por favor. Obrigado. Olha só, tinha fake news, então assim, apareceu um monte. Inclusive, a própria Amanda falou um agora, falando que o Lula apoia o Hamas. Você tem declaração do presidente da República... Não, eu disse que o Hamas apoiou o Lula declaradamente. Você tem uma declaração do presidente da República falando que Hamas é um grupo terrorista, você não tinha inicialmente do Itamaraty, mas o presidente da República falou que Hamas é um grupo terrorista. Outra coisa, não há nenhum tipo de declaração antissemita, senão a gente pode considerar, inclusive, os países que apoiam o Estado palestino como antissemita. A gente pode colocar a Espanha como antissemita, a Finlândia, que se pronunciou agora como antissemita, e não são antissemita. A relação é o seguinte, gente, a guerra é Israel e Hamas. A população da Palestina que está sendo massacrada ali não tem relação nenhuma com o Hamas. Então a gente tem que saber o seguinte, a gente tem que separar o joio do trigo. Agora eu vou matar 2 milhões de pessoas, você já tem mais de 1 milhão de desabrigados, você tem mais de 10 mil órfãos ali, e não pode falar nada que você é caracterizado antissemita. Isso é declaradamente uma notícia falsa, Amanda. E a gente tem que combater notícia falsa, porque as notícias falsas estão atrapalhando. Estão atrapalhando no caso de Israel, estão atrapalhando no caso do Rio Grande do Sul, as notícias falsas atrapalharam no caso da pandemia. O deputado que você apoia foi o que mais ganhou dinheiro na época da pandemia, divulgando fake news sobre vacina. Então, assim, de fato, essas pessoas têm que ser punidas. E você acha que a punição vai ser para a esquerda e para a direita? Que coloca, que puna também quem da esquerda está divulgando fake news. E se está divulgando notícia falsa, seja punido também, porque a relação é essa. E a lei tem que ser para todos. Agora, uma coisa que não dá, é para as pessoas divulgarem notícias falsas a todo momento. O próprio Bolsonaro divulgou notícia falsa a todo momento e não queria ser punido. Teve abuso de poder econômico, sim. A estrutura do Estado, as forças armadas, foram utilizadas em construção de pré-campanha em 2022. Isso é inaceitável. Ele foi punido por isso. E não foi só uma vez que ele foi punido. Ele foi punido duas vezes. O Bolsonaro sofre duas inegibilidades por utilizar a estrutura pública. E vai continuar. Agora, eu fico pensando, né? O Alexandre está perseguindo ele. Por que o Alexandre falou que não viu nada na visita que ele ficou dois dias lá na Embaixada da Hungria? O Alexandre não viu nada. Isso aí você não fala. Isso aí você não fala. Agora, a gente só pode falar na notícia que é boa para o nosso campo político. Não. Se o Alexandre faz uma coisa que você discorde, o Alexandre está perseguindo. Se faz uma coisa que eu discorde, por exemplo, falar que não foi nada na Embaixada da Hungria, eu discordo da decisão do Alexandre de Moraes. Mas mesmo assim, eu não acho que o Alexandre de Moraes é um juiz parcial ou que o STF é uma ditadura. Agora, vocês não. Só falam da parte que interessa. Do outro lado, vocês ficam escondendo todas as notícias, né? Rafael, se você me permite só responder, eu vou pontuar algumas coisas que ele colocou aqui. A primeira coisa, o meu colega mencionou aqui que dentro da universidade, ah, mas eu não fui doutrinado, eu tive acesso a outras informações. Eu li Adam Smith, que é um autor liberal. Mas vamos lá. A sua grade curricular, eu tenho certeza que ela não tinha esses autores lá como indicadores. Então, o que eu estou colocando aqui é que existe um sistema de doutrinação que é real. Eu também me formei em jornalismo. Você não tem um autor conservador lá. Eu tive que buscar por fora. Porque a grade curricular, ela é sistematicamente de esquerda. Todos os autores lá, a partir de Marx, inclusive o próprio Karl Marx, ele é colocado lá como, assim, o tema principal. Então, não existe você falar que existe pluralidade a partir ali da divisão clara das disciplinas que são ministradas em sala de aula, porque isso não acontece. Você buscar de forma independente, ok. Inclusive, até louvava o que hoje em dia, graças a muito, principalmente à questão da internet, a gente tem acesso a essas informações, coisa que muitos anos atrás a gente não tinha. Tanto que a gente não tinha propagação de autores conservadores, igual acontece nos dias de hoje. Outra questão que ele colocou, ah, eu me coloquei como de esquerda, eu estudei, etc., porque eu vi uma questão social. Mas sabe onde nasceu a questão social? Na Igreja Católica, que de esquerda não tem nada. Infelizmente, hoje foi muito tomado. Mas ele colocou aqui como se a esquerda, a esquerda arroga para si essas prerrogativas de, ah, a gente fala aqui no monopólio das virtudes, a gente fala que toda pauta social pertence a nós. Isso é uma mentira, porque isso sempre foi, Rafael, pauta da própria Igreja. Então, a cristandade, o cristianismo, foi quem construiu instituições, assistência social, orfanatos, dentro daqueles lugares lá onde ficam só as mulheres, as freiras, os conventos, sempre foi local de acolhimento. E isso veio da Igreja, não veio da esquerda. A esquerda sequestrou isso muito posteriormente. E aqui no Brasil, a gente nem tinha direita. Para falar assim, não, a direita tentou negociar alguma coisa, ele simplesmente não tinha. Então, você falar, ah, eu sou de esquerda pelas causas sociais, é simplesmente desconhecer de onde as causas sociais vêm. Agora, vamos lá. Ele falou também sobre a questão de fake news. E ele, inclusive, concordou. Falou, não, fake news, então, tem que ser uma coisa combatida. Então, a gente tem que começar combatendo o próprio Lula, que, inclusive, recebeu o fact-check lá no Twitter, porque estava se propagando informação errada. Ou o Janones, que também está com problema na justiça. Dá um Googlezinho aí que você vai olhar. Você vai encontrar e coloca aí. Google foi verificado, Lula foi verificado no Twitter, lá, recebeu um fact-check lá embaixo. Então, assim, pessoas que mentem sistematicamente. Ele próprio tem aquele vídeo dele lá famoso, que ele fala assim, não, eu ficava mentindo, espalhando lá, que eu esbarrava em não sei quantos milhões de crianças passando fome no Brasil. E o próprio alguém da confiança dele lá vinha e falava, presidente, se o senhor esbarrasse em tantas crianças assim passando fome, só ia ter gente passando fome no Brasil. Então, ele mesmo mente. Só que aí é o que o Jefferson falou aqui. A direita faz isso, mas se tratando deles, a gente tem que agir de outra forma. Dois pesos, dois medidos. Só que a própria esquerda faz isso. É uma coisa que eles fazem na sua essência. Eles acusam a gente daquilo que eles fazem. Então, essa é uma coisa que eles fazem de forma sistemática. Só que aí eles querem trazer para cima da gente. Você vai falar que o Janones, então, tem que ser condenado porque ele cometeu fake news? A primeira coisa, ele falou também sobre dogmatismo do direito. Ainda falou, ah, talvez você não conheça. Mas então eu quero que ele me fale qual é a tipificação penal de fake news, porque simplesmente não existe. Então, a gente quer isso. O PL vai passar. E aí, outra coisa que ele... Mas o Lula não correria um risco muito grande. O próprio Bolsonaro também não correria um risco muito grande. Porque é o seguinte, tem várias mentiras públicas de Luiz Anato Lula da Silva. Diversas. Inclusive, no programa de ontem, o Lula disse o seguinte, para determinado público, eu tenho orgulho de ser a única dupla de analfabeto a chegar na presidência da República juntamente com o José Alencar, que era vice dele, naquela ocasião. Ou seja, Lula não é analfabeto. Analfabeto é quem não sabe ler e escrever. E Lula, ele sabe ler e escrever. Ele já seria enquadrado no crime de fake news? Vamos lá, vai. É porque é muito subjetivo. Não é muito subjetivo não, Rafael. Para mim, tem muito mimimi. Só colocar minha situação como apresentador, como âncora. Para mim, tem muito mimimi. Eu não acho que o Lula tem que ser preso porque ele deu uma informação errada. Existe uma diferença muito grande daquilo que é informação, que é algo objetivo. Ou seja, se eu disser que a sua blusa é branca, é mentira. É algo objetivo. A sua blusa é cinza. Agora, o que é narrativa? O que faz parte do debate? O que é opinião? Então, tudo isso parece que está no mesmo balaio e a gente perdeu a capacidade de raciocinar. Esse é um problema. É justamente isso, Rafael. Você falou, você foi ao ponto. Uma coisa é uma notícia equivocada e daí, de fato, eu posso errar um dado, um número aqui no ano que eu estou falando. A Amanda também, por exemplo, é o Ramaz que divulga as informações que ele mencionou aqui. A gente pode errar um dado. Isso é fato. Agora, quando você deliberadamente constrói uma notícia para fazer o movimento naquela população, isso aí sim é fake news. É isso que eu estou falando. O que eu estou falando é analfabeto, a gente vai pegar o pé da letra. Analfabeto é isso, aquilo. Ele falou analfabeto porque todo mundo chama de analfabeto há muito tempo. E ele foi chamar de analfabeto por muita gente, inclusive por muitos jornalistas. Mas isso é o perigo da subjetividade. Não, não é subjetividade. Qual que é o objetivo... Mas ele é analfabeto ou não é? Qual que é o objetivo dele de fazer isso? Ele está dando um exemplo que chamar de analfabeto. Agora, outra coisa... Ele falou de maneira literal, ele falou eu sou analfabeto, eu cheguei à presidência da república sendo analfabeto. Outra coisa, outra coisa, é você pegar uma notícia de maneira deliberada para movimentar a população. Que é o exemplo do quê? Quando o Bolsonaro pega uma folha de papel branca lá e falou para todo mundo que as vacinas, o jornal londrino falou que as vacinas geravam HIV nas pessoas. Quando ele falou isso, para desincentivar as pessoas a tomar vacina e ele pegou deliberadamente uma folha, falando no jornal que ele não fala qual que é a fonte, falando que as pessoas... Isso é uma notícia deliberada para fazer uma movimentação contra a vacinação. A gente está vendo agora que as consequências da vacinação... Não está, Amanda. Não está, Amanda. Não está, Amanda. Não, isso é mentira, Amanda. Amanda, isso é mentira. Amanda, isso é mentira. Isso é mentira. As vacinas são seguras. As vacinas são seguras. Nunca na história da humanidade a gente vacinou tantas pessoas em tão pouco tempo. Vacinas da Covid. Efeito colateral existe como todo medicamento, como o de pirona que você está tomando em casa, existe. O problema não é a vacina em si. O problema é que vai ter efeito colateral porque são 7 bilhões de pessoas. Ou você acha que as pessoas que tomam Coca-Cola não vão ter um problema de saúde e outra vai tomar a vida toda e não vai ter. Os estudos sobre trombose estão ligados lá. É mentira. É mentira. Então está aqui para a nossa audiência e pode pesquisar aí. É mentira. O nível de trombose nas vacinas é menor do que o nível de trombose para quem toma anticoncepcional. Mas então tem, não tem? Menor do que toma anticoncepcional. E as pessoas não deixam de tomar anticoncepcional por isso. Você não vê o movimento anticoncepcional por causa disso. Mas eles querem construir a narrativa de que as vacinas são ruins. E é por isso que a gente está voltando para a lisa infantil no Brasil e a gente era referência nisso. É por isso que está voltando sarampo porque as pessoas não estão se vacinando. Isso é mentira. Só para concluir aqui, a gente sabe exatamente o que é mentira, que é uma fala deliberada para fazer a população parar de vacinar nessa campanha antivax. Ela falou sobre o cristianismo só para concluir. De fato, eu acho que é isso mesmo, gente. É cristianismo mesmo. O cristianismo fez isso. Jesus dividiu o pão. Jesus não falou para a pessoa assim, ó, vai lá e te via e busca seu pão. Não, pela meritocracia, não. Jesus não falou isso. Jesus sempre acolheu os pobres. Jesus sempre acolheu os desvalidos. E é essa a perspectiva que eu tenho mesmo. A minha perspectiva é falar é meritocracia? Vai morrer, não. Dá a vara, não. Jesus não entregou a vara para as pessoas e falou já que vocês estão com fome, vai pescar, não. Jesus falou, vem cá, vamos acolher, vamos dividir e dar o pão ao quem não tem. A lógica é essa. Completamente diferente dessa lógica da direita que é uma lógica tipo deixa o pobre miserável lá e o problema é dele. A lógica da esquerda deixa o pobre miserável, é por isso. Programas sociais foram criados em governo de esquerda O melhor programa social que existe é o emprego que veio principalmente a partir da Revolução Industrial que foi um movimento capitalista. Pessoas que estavam pensando no seu próprio interesse que a partir disso beneficiaram outras pessoas. Nenhuma pessoa, Jefferson, que produz pão ela está pensando em alimentar o coletivo, não. Eu não falei do padrão. Eu estou te dando um exemplo para o seu conhecimento aqui também da nossa audiência. A pessoa que vai produzir um pão ela está pensando primeiramente em se alimentar. Ela não está pensando em alimentar o coletivo em fazer um grande movimento em larga escala, não. A partir disso por uma questão de oferta e demanda de mercado a pessoa capitaliza em cima abençoa outra pessoa porque ela gera emprego e renda e ainda fornece o pão ali para a sua família e permite que outras pessoas se alimentem também. É isso que a esquerda não consegue entender porque eles arrogam para si essas coisas ah, nós somos de causas sociais tentam pintar um Jesus comunista só que isso não existe e simplesmente não existe. Ele falou aqui sobre coisas que não são compatíveis sabe o que não é compatível? É uma ideologia que necessariamente nasce de pessoas ateias que diz assim ó a religião é o ópio do povo e querer misturar isso com o cristianismo isso é simplesmente incompatível isso sim é incompatível então você querer pintar um Jesus ah, Jesus dividiu o pão sim, porque ele era santo porque ele era bom e porque ele veio pregar o evangelho do arrependimento ele não veio para pregar a ideologia comunista igual você e a esquerda tentam passar não Jesus acolhia a todos sim mas a mensagem dela Jesus não perguntava partido nem religião de ninguém ele acolhia a todos é, quem tenta partir da Jesus é a esquerda Jesus acolhia a todos isso é fato agora quando chegou aquela prostituta para ser apedrejada o que que Jesus disse para ela vai e não pegue mais sim ou seja uma vez que ele acolhe ele pede também uma mudança de comportamento uma transformação agora quando a Amanda fala do pão o interessante é isso vamos pensar aqui quem não tem o dinheiro para comprar o pão quem não tem o dinheiro para comprar o pão mas você só tem dinheiro para comprar o pão com um programa social que se chama emprego o melhor programa social que existe programas sociais existem e tanto a esquerda quanto a direita já entrou em consenso isso talvez a Amanda não sabe mas o Bolsonaro continuou o Bolsa Família como o auxílio Brasil talvez a Amanda não saiba mas teve o programa social que aconteceu isso sabe o que está fazendo sabe o que está fazendo você está defendendo um governo que é contra o programa social o que ele está fazendo é o seguinte ele está fazendo quem criou o Bolsa Família o Bolsa Família no governo federal que foi implantado em qual gestão a Amanda me fala estou te perguntando quem foi que criou foi o Marconi aqui mas em qual gestão do governo federal quem foi que criou o Bolsa Família em qual gestão do governo federal a Amanda eu estou estando de fé em qual gestão do governo federal no governo FHC no governo FHC já tinha programa social Sim, eu sei disso, mas o governo não unificou e ampliou. Ele mudou o nome. Só isso que ele fez. Ampliou também a quantidade de programas. E agora está cortando. Houve uma ampliação. Sim, é uma ampliação. Inclusive com a experiência do próprio governo Marconi aqui, que já fazia um programa social. Eu vou discordar de vocês dois. Em relação ao programa social. O programa social, ele tem que ser totalmente transitório. E no Brasil, infelizmente, não tem sido. Desde a época do Fernando Henrique Cardoso, as pessoas, infelizmente, muitas delas, se perpetuam na pobreza. Quantos empresários reclamam para mim e falam, Rafael, eu não consigo assinar carteira de uma pessoa para trabalhar lá em casa. Porque as pessoas preferem fazer bico e receber Bolsa Família de 600 reais. Que antes, do próprio Bolsonaro, era cerca de 150 reais. Então, cria-se uma mentalidade muito ruim. E o Bolsonaro acabou até amplificando esses programas sociais. Para tentar também se perpetuar no poder. Então, um governo, na minha visão, pode, claro. Mas num governo, na minha visão, sobre o programa social, muitas vezes é fabricar pobre. Para ficar naquela condição e para o político de plantão ser beneficiado. O Bolsonaro quis ser beneficiado também. Como o Lula quis ser beneficiado o tempo todo. Então, eu discordo muito dessa lógica. Fique à vontade. Só uma coisa assim, quando foi criado o Bolsa Família, a gente criou uma rede de assistência social ligada ao Lula, sabe? O que que acontecia? A pessoa que recebia a Bolsa Família, ela tinha que ter o cartão de vacina dos filhos em dia e o filho tinha que estar automaticamente na escola. O último dado que eu tenho, Rafael, que está desatualizado, foi por volta da eleição da Dilma em 2014. Aproximadamente 1 milhão e 800 mil pessoas nos últimos 5 anos, em 2014, então tinha que contar de 2009 até 2014, né? Tinham aberto mão de forma voluntária do programa assistencial Bolsa Família, naquele ano. Eu não sei como estão esses dados hoje, até porque teve um apagão de dados, então a gente já tem um tempo que não sabe disso. Mas, por exemplo, a obrigatoriedade de manter o filho na escola e de manter o cartão de vacina em dias é justamente para não sobrecarregar o SUS. Essa é uma medida boa. Essa é uma medida boa. 1 milhão e 800 mil pessoas largaram automaticamente, porque os filhos, inclusive, cresceram, acessaram a universidade e tudo mais. Quando o Bolsonaro criou o Auxílio Brasil, ele corta essa rede de assistência social, até porque ele não era a favor da vacinação, então as pessoas que recebiam não eram obrigadas mais mostrar o comprovante de vacina para o assistente social e nem mostrar o comprovante de matrícula do filho para o assistente social. Quando o Lula retorna e acaba com o Auxílio Brasil e volta, Bolsa Família muda de nome, o valor é praticamente o mesmo, mas ele volta essa perspectiva de obrigatoriedade da assistência social. Eu acho que isso é uma política transitória, porque se eu estou recebendo dinheiro do governo, no mínimo que eu tenho que fazer é manter o meu filho na escola. Mas não deu, concordo, mas é o seguinte, mas infelizmente não deu resultado, porque antes das eleições, eu não sei se a Amanda se lembra, as manchetes dos jornais eram o seguinte, 30 milhões de pessoas no Brasil passam fome. Eu até questiono esses dados, é muito difícil você dimensionar isso. Agora ninguém está falando mais, será que todo mundo parou de passar fome? Ou seja, se o governo Lula lá atrás, desde 2002, começou a dar o Bolsa Família para as pessoas saírem da pobreza e da fome, em 2024 a gente tem 30 milhões de famintos no Brasil, será que esse programa deu resultado? Eu acho que deu, eu sou o resultado disso, minha mãe recebeu a Bolsa Família, eu já entrei para a Universidade Pública, eu sou filho da Constituição, eu estudei em colégio municipal público, colégio estadual público, fiz Universidade Pública, fiz mestrado na Universidade Pública e passei no concurso. O que acontece? Minha perspectiva é outra, eu sou fruto do programa social e dá resultado, só que a gente não acaba com a pobreza, a gente vai ter mais pessoas pobres, vai ter muitas pessoas pobres, independente se o Bolsonaro ficasse 10 anos no governo, você teria pessoas, infelizmente, ainda no semáforo pedindo dinheiro, a relação não é assim. A gente tem pessoas pobres no país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos, pessoas na rua pedindo dinheiro, pessoas que passaram fome também, então assim, a gente não consegue, então, e a gente consegue nessa perspectiva ver isso, ou você acha que na Europa não tem pobre? Lógico que tem, então não vai ser uma coisa, mas dá resultado sim, você modifica a estrutura geracional, mas sempre vai ter pobre, e eu acho que assim, eu acho que é isso, os programas têm que ser transitórios, eu concordo com você, as bolsas não têm que ser permanentes, o programa tem que ser transitório, mas a gente não é porque tem uma bolsa, tem um problema que vai acabar pobre, são outros pobres que estão nascendo, gente, infelizmente é assim, do mesmo jeito que todo dia nasce um rico, nasce um pobre. Ok, para fechar esse assunto, a gente vai para o próximo. É, eu concordo também que tem que ser transitório, Rafael, porque assim, você ensinar a pessoa o caminho correto é o trabalho, o maior programa social que existe simplesmente é o emprego, e como é que você gera emprego? Facilitando a vida das pessoas. O interessante é que eu até concordo com o Jefferson, quando ele coloca isso muito bem, que tem que ser sim transitório, nisso a gente está 100% de acordo, só que o que ele exclui é que o sistema político que ele defende, defende também o Estado inchado, o Estado grande, e o que mata o empreendedorismo, que é o que realmente gera emprego e renda, Rafael, é exatamente o Estado pesado, o Estado inchado, é a tributação, é o aumento da carga tributária que é enorme sobre os homens dos trabalhadores, sabe? Então assim, fica assim, desigual, eles pregam igualdade, mas na essência já é desigual. A desigualdade, infelizmente, ela sempre vai existir, a pobreza ela sempre vai existir, só que a gente tem que dar liberdade econômica para que as pessoas empreendam, para que elas arrumem emprego, não que elas fiquem dependentes de programas sociais, só para fechar, ele falou do aumento que houve, a gente comentou do aumento que houve no governo Bolsonaro, e vem agora uma matéria aqui que o governo Lula retirou, pelo menos isso aqui, só de outubro do ano passado, 2,9 milhões de pessoas do Bolsa Família e teve atualização depois desse dado. Ok, vamos lá. Só um badinho, só um badinho, porque assim, a notícia já vai girar, porque a notícia solta geralmente não explica, mas confunde. De fato, está acontecendo isso, mas o que aconteceu? Está tendo uma revisão geral dos beneficiários, porque estava tendo fraude, e eu acho que se está tendo fraude, tem que retirar. Como eu sempre falei, de qualquer problema social, qualquer benefício que dá, até para estacionamento, Bolsa Universidade, tem que ter uma revisão para, inclusive, tirar quem está fraudando. Então, o governo está tirando um monte de gente, porque está tendo fraudado. É, deve estar, então a gente tem que comprovar esse dado também. Vamos ver na época de eleição, o que vai acontecer, se não vai aumentar. Em 2022, inclusive, aumentou. Exatamente, é isso que eu estou falando. Essa questão é suprapartidária e supra ideológica, e isso de fato acontece. Olha só, a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, convocou por meio de suas redes sociais um ato contra o presidente Lula para 9 de junho, um domingo, às 14 horas, na Avenida Paulista, em frente ao MASP, Museu de Arte de São Paulo, Assicha Tobriã. Carla Zambelli escreveu que serão permitidos cartazes pedindo impeachment de Lula em apoio ao Rio Grande do Sul, à liberdade de expressão e à liberdade de manifestação. Segundo ela, entretanto, serão proibidas placas de ofensas à honra ou dignidade de pessoas, de pedido ao fim de instituições. Carla Zambelli, terá sucesso, terá êxito nessa manifestação, nessa convocação? Olha, Rafael, eu dei uma apurada antes, quando eu vi que essa pauta estaria aqui para nós discutíssemos, até onde eu consegui apurar a informação é de que é um movimento exclusivo dela, não houve ainda uma manifestação pública de outros líderes da direita dizer, não, vai haver esse ato. Então, acho que a gente precisa esperar para ver se vai acontecer mesmo o ato. Se for, espero que dê certo, espero que seja positivo, como sempre é, quando as manifestações de direita sempre foram. A última que teve na Paulista, mais de um milhão de pessoas lá, acaba impossível de transitar lá. Há exemplo também da Copacabana, também recente, pessoas que foram com o próprio dinheiro, não teve nenhuma placa depreciativa com nenhuma outra pessoa ou instituição. Então, se for para acontecer, eu tenho certeza que a gente vai dar mais um show de pedido de liberdade e defesa do Estado Democrático de Direita, ao contrário das manifestações de esquerda, que recentemente também invadiram, tentaram invadir o Congresso, a STF lá, mas a esquerda ignora isso completamente, porque eles têm a pauta lá do 8 de janeiro. Mas a direita vai deixar a Zambella na chapada ou está com medo de não lotar a Paulista? Eu acho que está em cima da hora. Na minha opinião, é que está em cima da hora. Mal convocada, então, na sua visão? Eu não sei se ela conversou já com alguém, vai começar a soltar essas informações depois, mas onde eu consegui apurar é que é um movimento, até o momento, que ela está organizando por conta própria. Faz parte da democracia, professor? Faz parte da democracia. Pedir fora presidente, fora prefeito, fora governador, tudo faz parte da democracia. O que não faz parte da democracia é os atos de vandalismo no 8 de janeiro, e eu concordo com a Amanda, é isso. Eu concordo também, que a MSC também não pode tentar invadir o STF. Agora, assim, eu acho que é isso, Rafael, você está certo. Vamos deixar ela na chapada. A direita já deixou ela na chapada, ela vai ficar mais isolada ainda, ela já está isolada dos demais grupos, ela vai ficar mais isolada ainda e vai ficar na chapada. A gente pode observar isso, porque o bolsonarismo faz isso, né? Ele vai deixando várias pessoas na chapada e vai isolando as pessoas, inclusive, para não ter... O Daniel Silveira, porque ninguém ouve falar mais do Daniel Silveira. O Daniel Silveira, que foi lá, falou que, inclusive, utilizou o termo cabeça de ovo, porque se referiu a Alexandre de Moraes. Ele foi preso, ele estava abandonado, foi deixado na chapada. O Sérgio Camargo também, ex-presidente da Fundação Zubito Palmares. Roberto Jefferson também foi. Roberto Jefferson também ficou na chapa, está sozinho também. A Zambelli também. E ele vai deixando todo mundo. Eu já falo isso de longa data, eu falo isso para muita gente. O Bolsonaro só pensa nele e nos filhos dele, só. Só no umbigo dele. Todo mundo, inclusive, que está nessa brincadeira, em algum momento, pode ser perseguido ou não e ser deixado na chapada. O próprio Cid, o Cid falou que foi abandonado, porque ele fez uma vaquinha para tentar arrecadar dinheiro para pagar advogado e a vaquinha dele fracassou. Enquanto isso, a vaquinha do Bolsonaro deu 17 milhões e o Bolsonaro, inclusive, não ajudou ninguém a pagar essas coisas. Então, sim, ela vai ficar na chapada e eu acho que essa manifestação não vai dar ninguém. Vamos lá, vamos gerar os assuntos. Os docentes de universidades e instituições federais protestaram na tarde de ontem, segunda-feira, em frente ao Bloco C do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, contra a proposta de governo de reajuste salarial do governo Lula. O governo agendou para a tarde, eu acho que de hoje, não está especificado aqui na notícia, reunião para assinatura de acordo com as entidades representativas dos professores. Em cartazes e camisetas customizadas, os docentes do Sindicato Nacional das Instituições de Ensino Superior criticam a postura da Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, que é favorável à renegociação da proposta pelo governo Lula, professor Jefferson Acevedo. E aí, o governo está certo, está errado? Os manifestantes estão no direito deles? Qual a sua visão sobre isso? Quem está certo, o povo ou o governo? O povo. Eu sou professor, eu defendo a pauta de educação independente do governo, não significa que eu voltei no governo que eu vou defender e passar pano para ele, porque em tudo não. É igual a gente acostuma ver as pessoas fazerem. O povo está certo, Rafael. Infelizmente, eles estão pedindo, e a pauta é válida, eles estão pedindo reajuste salarial. O salário dos servidores federais, inclusive, ficou... está há mais de 10 anos com defasagem, isso dá quase 40% de acumulado de defasagem. Outra coisa é que as universidades precisam de mais recursos, inclusive porque você tem universidades maiores com mais pessoas e tem estudante, inclusive, que precisa de assistência. Então, a universidade precisa de mais recursos, de fato. A pauta é válida e a manifestação é válida. Inclusive, só para você ter ideia, Rafael, o Bolsonaro foi o último presidente em 20 anos que não deu reajuste nenhum para ser servidor federal. Então, assim, todos os presidentes deram ajuste para ser servidor federal e eles estão brigando por causa disso. E, assim, sendo bem sincero, por que eles não entraram de greve? Vamos me perguntar agora. Por que ele não está de greve, então, no governo do Bolsonaro? Porque era um governo que não ia dialogar com a base, não ia dialogar com o povo, acreditando que o governo não ia dialogar, inclusive por isso que eles foram para Brasília. Só que daí o governo está errado. O governo tem que dialogar com a base, tem que dialogar com o professorado, tem que dar estrutura do pessoal e o salário está defasado. Para o pessoal entender, gente, servidor público não é igual ao trabalhador seletista. Todo ano, final de ano, o presidente vai lá e sanciona o reajuste do salário mínimo do ano posterior. Servidor público tem data base, então é uma lei específica que vai mudar o salário. E, às vezes, o poder público congela. Aqui em Goiás, a gente está vendo, inclusive, as polícias brigando com o governador Caiado porque está congelado em relação à data base dos policiais. Então, assim, só que o policial não pode entrar de greve, tá, gente? E os servidores públicos federais entraram de greve, foram para Brasília e não estão conseguindo dialogar com o governo. Espero que o Lula retorne e tente dialogar com a base porque eu acho que eu, como professor, a educação sempre é prioridade. Lula, você está sendo fiel ao que prometeu para as universidades federais ou tem decepcionado os professores e os educadores? Ah, Rafael, com certeza alguém está ficando na chapada aí, né? O Jefferson colocou aqui que não houve greve no governo Bolsonaro, mas que, na verdade, seria porque supostamente o governo não abriria espaço para diálogo. Mas eu entendo que é quando você vai, precisa do recurso de ir para a rua para poder se manifestar, é porque aí é que não há diálogo mesmo. E houve, sim, um reajuste no governo Bolsonaro, se eu não me engano, foi para os professores municipais, né? Que foi aquele de 33,23%. Você mencionou que nos federais não houve, mas nos municipais houve, sim. Então, a gente não pode colocar que não houve nenhum tipo de reajuste para a categoria no governo Bolsonaro porque isso, sim, seria fake news. Mas vamos lá, foi um governo que defendeu ciência, que diz que defende a ciência e não sei o quê, mas a gente está vendo o contrário, não está tendo diálogo. O Jefferson colocou aqui também que a direita deixa as pessoas na chapada, mas quem está deixando na chapada agora é o governo que não está tratando o servidor com devida atenção. A gente precisa analisar se a categoria, ele colocou aqui que a categoria está com defasagem no reajuste, enfim, acho que isso tem que ser estudado, tem que ser pontuado e se for para ter o reajuste que age mais com a devida civilização, com a devida organização e não como massa de monólogo para você pegar um grupo de pessoas ali, deixar ali para fazer greve, para fazer baderna e simplesmente deixar para lá. Se tratando de sindicatos, é isso que a gente vê. Mas só para fechar, Rafael, uma coisa interessante é o comportamento da imprensa militante porque poucas pessoas divulgaram isso, inclusive acho que uns cinco dias atrás teve uma manifestação desses sindicalistas lá em Brasília, mas você não viu a imprensa falar muito sobre isso, não. Por quê? Porque é um sistema que está caminhando junto ali, a imprensa, o governo e esses próprios sindicatos, então quando eles começam a sair às ruas ali, é o momento do cidadão de bem se preocupar porque provavelmente quem vai pagar a conta vai ser a gente. Só uma coisa aqui, é porque há um equívoco do ponto de vista da Amanda, vamos lá. Eu não sei onde você lê jornal, Amanda, mas toda a imprensa está divulgando essas manifestações e ouvir tranquilamente, inclusive cobertura da imprensa goiânia sobre os atos que teve em Goiânia, porque teve ato em Goiânia antes de pessoa ir para o Brasil. Na verdade, todos os estados tiveram. Agora, sobre reajuste, Amanda, vamos lá, são coisas distintas, não é, pessoal? O governo federal, na época do Bolsonaro, foi o último presidente que não deu reajuste para servidores públicos federais, afirmo categoricamente isso. E não tem nada a ver com esse reajuste que a Amanda falou. Esse reajuste que a Amanda falou é o piso nacional dos professores. O piso nacional é uma lei federal, sancionada na época em que o Haddad era ministro da Educação e não é o governo federal que paga. Ele determina o valor do reajuste e repassa as prefeituras que pagam isso ou o governo do estado paga isso. Talvez o ouvinte, se o ouvinte for de Goiânia, ele deve lembrar que quando o Bolsonaro sancionou essa lei, estabelecendo reajuste de 33%, os professores do município de Goiânia se manifestaram contra a prefeitura de Goiânia para exigir que a prefeitura pagasse. Ou seja, o dinheiro sai do caixa das prefeituras do estado. Não saiu nada do governo federal. Então ele fez graça com... Mas quem repassa não é o governo federal? Não. Ele fez graça com o chapéu alívio. Mas o resultado só o benefício para o professor. Então, ele fez graça com o chapéu alívio. A lógica é essa. De onde que sai o recurso, então? O recurso sai dos municípios e do estado. Mas não sai da União o recurso. Não sai da União. O recurso só sai da União se o município não der em conta de pagar isso. Só que tem município que não paga e mesmo assim não recorre à União. É isso que está escrito lá nas exposições transitórias da Constituição. Vamos lá, vamos lá. Olha só, os deputados da ala conservadora da Câmara já apresentaram sete projetos de lei que miram o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. A defensiva se dá em um momento de alta nas ocupações de propriedades rurais pelo movimento e anúncio de um programa do presidente Lula para a reforma agrária no país. A Câmara aprovou na semana passada o projeto que impede invasores de terras de receberem subsídios do governo. A aprovação foi criticada pelos governistas que alegaram ser inconstitucional. O texto ainda precisa passar pelo Senado, mas o poder 360 purou que mesmo sendo sancionado por Lula, a base de apoio irá judicializar o tema. Em nota, o MST afirmou que o texto é mais uma tentativa da extrema direita de criminalizar a luta de indígenas, quilombolas, camponeses e de organizações populares que buscam a democratização da terra. Quem está certo nessa história, Amanda? Rafael, quem está errado é sempre o criminoso, né? O MST é isso, o movimento terrorista é um movimento criminoso. Esses projetos, eles têm uma discussão, teve até recentemente lá no ano passado, a CPI do MST presidida pelo deputado Zucco. Se não me engano, o vice-presidente foi Ricardo Salles, o deputado Gustavo Gair fez parte também. Nós tivemos até uma diligência aqui numa invasão de Hidrolândia. E, Rafael, sabe o que é curioso? Eu nunca vi um lugar que supostamente as pessoas estavam lutando por reforma agrária com tanto carro por metro quadrado. Como é que você tem aquela estrutura toda de carro lá? E bons carros, eu posso dizer, tem imagens que comprovam isso. Inclusive, o Jefferson estava lá defendendo criminoso, terrorista, invasor de propriedade privada. Então, simplesmente quem está errado... O Jefferson estava onde? Deixa eu entender. Na manifestação, na invasão do MST lá, fazendo a defesa da pauta dele, da luta dele lá. Encontrei com ele lá. Eu sou advogado. Eu sou advogado, eu estava lá acompanhando... Mas você também estava, você encontrou com ele? Encontramos lá na manifestação. Vocês dois estavam juntos, então? Estávamos lá, só cada um do lado, cada um do lado. Então, ela foi fazer a CPI do MST, foi lá em Hidrolândia, eu estava lá acompanhando a diligência e ela também. Inclusive, a gente se encontrou lá por isso. Os dois estavam trabalhando. Estávamos trabalhando em lados opostos, que foi bem claro. Inclusive, depois, nesse mesmo local onde houve a invasão lá em Hidrolândia, encontraram um criminoso lá, não sei se ele foi preso na época lá, a pessoa roubou, fez alguma outra coisa lá. Mas ele, como advogado, pode defender os fazendeiros também? Mas não estava defendendo o fazendeiro, eu estava defendendo o invasor. Mas vamos lá. Sobre a questão dos projetos aqui, eu sei que a gente vai entrar na questão de reforma agrária. Reforma agrária não é uma coisa que é para ser ruim. A questão é que a esquerda roga para si esse monopólio de, ah, a gente divide porque a gente pensa no pobre, porque a gente pensa, mas não é verdade. Porque uma coisa é você pegar terras ociosas que pertencem à União, porque as terras elas pertencem à União, e você falar assim, não, existe a possibilidade de construir aqui com dignidade para que essas pessoas habitem aqui com dignidade, com segurança, beleza. Vamos trabalhar sobre isso. Mas pegar a terra da União. Agora, você invadir propriedade privada é outra coisa. E é isso que esse movimento terrorista prega. Então, propriedade privada. O Stedley teve um evento na presença do Papa, e ele disse de maneira muito clara, professor Jefferson Acevedo, ele disse o seguinte, sejam amaldiçoadas todas as propriedades privadas. Ele passou do tom, ou seja, o senhor tem propriedade privada? Todo mundo tem, né? O senhor tem. Não, nem todo mundo. Eu tenho. Amanda tem. Os nossos cinegrafistas aqui têm. O nosso público provavelmente tem na sua maioria. Ele errou feio. Ele amaldiçoou a sua propriedade privada, a minha, da Amanda, de todo mundo. Não, a minha não. E aí? Vamos lá. Não, amaldiçoou. Não, vamos lá. Sejam amaldiçoadas todas as propriedades privadas. É uma frase generalista e vai fazer uma análise generalista. Vamos lá. Mas tem como. É porque quem conhece o MST sabe o seguinte. Deixa eu te perguntar de maneira clara. Tem como relativizar isso? Tem, vamos lá. É uma frase, tem início, meio e fim. Tem como relativizar? Vamos lá. A perspectiva é a seguinte. A cerca gera fome. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra, eles estão lutando pela reforma agrária. E daí a gente tem uma disputa gigantesca nesse país que foi de capitanias hereditárias. Então a gente tem pessoas nesse país que tem terra do tamanho de país da Europa. Então assim, essa pessoa não conseguiu essa terra trabalhando. Isso é de herança desde a época das capitanias e ainda tem isso. O último levantamento que foi feito do estatuto da terra era o seguinte, que 50 famílias seriam afetadas com a reforma agrária no Brasil. Que são as 50 famílias que concentram o grande propriedade de terra. Qual que é a cidade? Onde que é a cidade? Calma só um pouquinho. Você, você, vou fazer igual a você, procura no Google o que você acha. Você que tem sua fazendinha, que tem seu apartamento, você não vai ser afetado por isso. Você não é grande produtor, você não é grande fazendeiro, você não é grande latifundiário, você não vai ser afetado por isso. E daí outra coisa que eu trago, por que existe a MST no Brasil? Não existe nos Estados Unidos, não existe na França, não existe na Espanha, porque lá todos os países já fizeram reforma agrária. Eles pegaram os latifundios, inclusive os Estados Unidos, e dividiram em minifundio para garantir soberania alimentar. A lógica é essa. Então, assim, o MST não vai invadir sua terra, não vai invadir terra produtiva. Já invade. Não, calma aí, Amanda. Não vai invadir terra produtiva, ele vai invadir latifundio não produtivo. Essa é a lógica. Lá em Drolândia, o que estava acontecendo? Lá é uma terra que era utilizada para tráfico de mulheres, tráfico e exploração de mulheres. Está na lei. Toda vez que essa terra é prendida, porque estavam cometendo crime na terra, essa terra vai ser utilizada para reforma agrária. O MST foi para essa fazenda de Drolândia, ocupou para pressionar o governo federal a fazer a destinação correta da terra, que é a reforma agrária. Gente, terra de crime. Então, assim, tem um acampamento da MST em Brasabrantes, que era uma fazenda que exportava cocaína para a Europa. O que aconteceu? O Oficial Federal foi lá, prendeu o fazendeiro. A terra foi o quê? Foi destinada para reforma agrária. Isso está na lei. Eu estava lá por isso, a gente estava acompanhando a diligência. E daí a Munda fala desse tanto de carro. De fato, tinha muito carro. Tinha um monte de advogado, tinha um monte de deputado, tinha vereador, tinha o prefeito da cidade. Estava todo mundo... Eles chegaram lá como voando? Não, né, gente? Todo mundo foi para lá de carro. Então, assim, não significa que aquele tanto de carro era carro dos assentados. A gente está falando de uma ocupação. E daí ela fala, ah, encontrou um criminoso lá. Me fala um bairro de Goiânia que não tem criminoso. Me fala um bairro de Goiânia que não tem criminoso. Juntou um monte de pessoas lá, de fato. E eu não estou nessa ocupação. Eu não sei a origem de todo mundo. Do mesmo jeito, um bairro de Goiânia. Qualquer bairro de Goiânia tem gente que, um momento ou outro, vai ser preso. No seu prédio, não sei se você mora no apartamento, mas no seu prédio, pode, ou as pessoas podem, ou pode não ser preso. Eu vou pedir de vocês dois a objetividade para a gente colocar todos os assuntos. É porque ela trouxe um monte de coisa. É que ela trouxe um monte de coisa. Eu estava tentando explicar ainda. A perspectiva do MST é essa e outra coisa, assim, se tivesse tanto problema no MST, a CPI do MST que a Amanda citou tinha encontrado algo, só porque não encontrou nada. Não encontrou nada. Foi só um circo. Foi só um circo porque o Ricardo Salles estava aqui no palco para buscar a candidatura para a prefeitura de São Paulo. Não encontraram nada. Igual a CPI do 8 de janeiro, não encontraram nada. A não ser os próprios vans que foram lá e quebraram tudo. Foram isso, não encontrou nada. É só gasto de dinheiro público. Eu vou convidar a nossa audiência, Rafael, para pesquisar as falas de pessoas que foram coagidas, pessoas que foram agredidas, que foram violentadas dentro de assentamentos do MST, pessoas que foram vítimas de doutrinação escancarada ideológica dentro de assentamentos do MST, em diversos locais do Brasil. Pessoas, seres humanos, assim, ó. Paz, mãe, não era político, não era pessoas com certa formação superior. Pessoas aqui, ó. Gente como a gente. Que sofreram nas mãos desse movimento terrorista. Que tiveram sua propriedade privada. Pessoas, inclusive, dentro dos próprios movimentos, que perderam suas propriedades que eles, supostamente, conquistariam ali naquela invasão. Então, eu vou pedir para que você assista o testemunho de pessoas que sofreram na pele, o que esse movimento realmente causa. Na mente e no corpo dessas pessoas. Porque tem mãe que perdeu o filho, tem mãe lá que foi agredida, pessoas que sofrem com deficiência física até hoje, que tem perseguição por parte desses movimentos até hoje, que foi difícil, inclusive, que eles tivessem coragem para peitar lá os grandes líderes do MST, durante o processo da CPI lá na Câmara dos Deputados. Então, eu vou convidar para você, você da nossa audiência, para que você assista o testemunho dessas pessoas. Pessoas reais, pessoas que viveram na pele, que sofreram, o que esse movimento terrorista realmente causa. Primeiro, na mente, porque eles te coagem, eles te prometem muitas coisas, depois eles doutrinam seus filhos ali nas escolinhas do MST, e está tudo público também. Se você colocar lá no Twitter, no perfil do X agora, do MST, você vai ver como é que funciona essa escola de doutrinação dentro desses assentamentos. E aí, posterior a isso, você começa a discordar do movimento ali de alguma forma, você começa a sofrer agressão, perseguição, que foi o caso dessas pessoas reais, Rafael. Então, se a nossa audiência tiver curiosidade para ver realmente o que é o MST, muito além do que a gente já sabe, que eles são um bando de criminosos terroristas que invadem propriedade privada, aí vocês vão ver lá de pessoas que sofreram na pele por parte dos membros do MST. Fora que, se você dá um Google aí rapidinho também, você vai encontrar aí diversos crimes que foram cometidos, desde distorção, manipulação, um monte de coisa aí afins. Só uma questão, Amanda, isso é o que que você falou? Crime, não é? Crime. O Pedro Stead falou isso. Se são crimes, a gente vai em delegacia e denuncia, não é justiça comum. Não é porque é um crime que você tem que destruir o movimento, não. Todo lugar vai ter crime. O movimento por cima, a sua essência é criminosa. Calma só um pouquinho, Amanda, olha só. A gente encontrou agora, inclusive aqui de Goiânia, pastores que estão sendo acusados de um monte de coisa. Eu vou pedir para destruir a igreja, vou fechar a igreja, acabar com o Ministério. Claro que não, porque a essência da igreja não é criminosa. A gente está falando de um movimento que é essencialmente criminoso. A gente viu a bagunça, a gente viu a bagunça entre União Brasil lá. A gente está falando do mesmo movimento que invadiu, tentou invadir o Ministério da Economia em 2017. Queimaram a casa. MST, agrediram policiais, não foi igual o 8 de janeiro. Vamos lá então, não foi igual o 8 de janeiro. Não foi igual o 8 de janeiro, mas vamos lá então. Aí pode passar a palavra. Então tá bom, Amanda, vamos lá então. O MST invadiu ou não invadiu? A gente vai pegar por causa do 8 de janeiro. O MST é um movimento terrorista, criminoso, que tentou decretar e destruir as instituições do Brasil. Se ele acabar com a direita no Brasil, você é a favor disso? Claro que não. Você é a favor disso? Claro que não. Só que não é um movimento essencialmente criminoso. Não, você pega um movimento que invade propriedade privada. A invasão dos três poderes foi. 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 A invasão dos três poderes foi criminosa. A Constituição não assegura que eu tenho direito de ter propriedade privada. Não assegura o direito de herança. Aí eu vou lá e vou debater isso, mas não faz o menor sentido. Amanda, Amanda, assim, desculpa, mas eu acho que você precisa estudar um pouquinho a mais. Mas olha só, a propriedade privada é relativizada em vários aspectos. Então já está errado aí. E a gente não está errado não. É nem, Amanda. Claro que está. A propriedade privada é minha. Vira deputada e muda a lei, Amanda. É uma garantia da Constituição, não é? Então, aqui é uma garantia da Constituição, a garantia da propriedade privada. Por isso que eu estou falando que o MST não vai chegar, Rafael, na sua propriedade ali no seu sítio em Aragoiana, que você vai lá, não vai chegar lá para invadir não, Rafael. A lógica não é essa. Mas, inclusive, todas as terras ocupadas pelo MST são terras que já há uma destinação ou há dívida pública. É para forçar a reforma agrária. Mentira. A terra em Hidrolândia, o que eu acabei de falar para você, a terra em Hidrolândia estava na mão do Estado. Por quê? Porque a terra foi apreendida porque era utilizada para tráfico e exploração de mulheres. É isso que acontecia. A terra estava na mão do Estado. Ok, assunto encerrado. Que propriedade privada que eu invadi ali, Amanda? Então, assim, o negócio é o seguinte. Você quer criminalizar? Você está fazendo o que você falou na CPI do MST, você estava acompanhando lá, achou a gente sendo torturada, a gente morta e tudo mais? Denunciando a delegacia. Por que os deputados não fizeram isso? Denunciaram. Está tudo denunciado. Então, corre o processo criminado. Estava esperando a justiça ser cumprida. Agora não destrói o movimento. O movimento é essencialmente criminoso. Do mesmo jeito na igreja, você encontra os indivíduos que estão fazendo o que é errado, você denuncia o indivíduo. É isso que acontece. A origem da igreja não é criminosa. Eu não concordo com quem destruiu o 8 de janeiro. O 8 de janeiro, 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 essencialmente era crime. 359 L. Ok, ok. Então, a invasão deve ser. No início do programa, que história é essa, amada, de tatuagem? Vamos lá. Conservador, faz tatuagem? Faz, faz tatuagem. Explica essa tatuagem aí que já gerou polêmica. Até a tatuagem hoje em dia ela é ideológica, né? Tem gente falando que o personagem é de direita e tem gente falando que é de esquerda. Você tatuaria no seu braço, em você, no seu corpo, um personagem de esquerda? Jamais. Explica isso e vamos mostrar essa tatuagem sua. Já tatuou. É milênio palco. Vamos mostrar para explicar porque eu não sou muito especial. Não, mostra, mostra a tatuagem. Calma que a gente, olha lá. Minha mãe ficou brava comigo em dia. Tá vendo? Sua mãe é conservadora? Minha mãe é, graças a Deus. Isso cobrava. Tá vendo? Fala que eu estava desviando. O que é isso, amada? Conta aí para a gente. Isso aqui, Rafael, é a milênio falcon. É uma nave espacial que ela é propriedade privada de um personagem da franquia Star Wars. Star Wars tem... Propriedade privada. Propriedade privada, tá? Então Star Wars tem pauta ali para ser discutida sobre várias perspectivas, inclusive da perspectiva cristã, que tem aquela ideia ali de alguém que nasceu com uma missão de salvar uma geração, de trazer equilíbrio ali. E eu e o Jefferson, por isso que o Rafael entrou nisso, a gente estava debatendo que ele gosta da saga e eu também. Só que eu entendo a saga como um movimento que está se organizando para se rebelar contra a tirania, que hoje em dia é o que a direita tenta fazer. Aí tem as nuances lá da aliança rebelde, aquela coisa, mas nada mais é do que um grupo de pessoas, de indivíduos que se organizaram ali e estão tentando derrubar a tirania. Aí nos primeiros filmes lá que vai narrar, na verdade é os filmes do meio que narram o início da história, mas enfim. Ele vai contar lá como que foi a origem de tudo isso, como se deu o período do golpe. E se você parar para analisar, nada mais é do que a forma como a esquerda instrumentalizou tudo para se perpetuar no poder. Se você pegar Star Wars para analisar, você vai ver exatamente o que a gente vê acontecer no Brasil, que é um grupo político ali tentando... Mas o cineasta pensou nisso ou não? Ou é sua interpretação? Não, com certeza não. O primeiro filme é, essa é a minha interpretação. O filme é de mil, acho que o primeiro filme é de 1974, né? É bem antigo. Então assim, ele com certeza não estava preso nisso. Ele bebeu de muitas fontes, certamente. Star Wars é de direita ou de esquerda, professor? Então vamos lá, Amanda. Eu acho que tem uma interpretação equivocada. Porque a Menina e o Falco, gente, é de um navegante que inclusive faz parte do movimento de resistência contra a ditadura que é do Darth Vader. E qual fonte que ele bebeu para construir isso? Ele bebeu na fonte do regime nazista. Os soldados são gestaltes nazistas. Os soldados do Darth Vader são soldados nazistas. E os rebeldes estão lutando contra a ditadura intergaláxia. E a Millennium Falcon, que é dirigida pelo Han Solo, é um cara que se envolve com os rebeldes para lutar contra o império. Então assim, é de esquerda. É onde sem essa pessoa falar que é conservadora, que quer conservar o Estado, falar que é do grupo rebelde. O grupo rebelde quer mudar o status quo. Então assim, não tem sentido falar que a Millennium Falcon é conservadora, porque eles estão lutando contra o status quo naquele momento. Então eles são rebeldes, estão lutando contra o status quo. Há uma interpretação equivocada completamente. Quem assistiu Star Wars sabe que o Darth Vader representa o nazismo. E ele é o quê? Ele é um ditador que quer dominá-lo. Mas direita e esquerda são contra o nazismo. Sim, mas o grupo, o grupo neonazista de Hitler era um grupo ligado à direita. Tanto que o esporte preferido dos nazistas era o quê? Caçar comunista na Alemanha. Então assim, aconteceu demais. Eles brigavam, tocavam porrada e matavam. E tudo que era de comunismo era perseguir na Alemanha. Agora vamos falar das coisas que o nazismo e o comunismo têm em comum. Vamos lá. Estado, Estado gigante, perseguição antissemitismo, perseguição a judeus, perseguição a homossexuais, implementação de campos de... Não tem perseguição de Deus, porque a igreja apoiou o nazismo e o fascismo de Mussolini. Complementação, tem muita vertente da igreja católica que o que perdeu para o comunismo. Deixa ela agora falar. Onde é o Vaticano hoje foi doado durante a ditadura de Mussolini para a igreja católica. Então assim, havia um apoio, um colunio ali sim. Não estou falando que a igreja era nazista, mas havia um apoio. Então não tem nada a ver de ser anticristão não, porque Hitler era cristão e Mussolini também. Só para você entender, eu falei antissemita. Ambos os grupos, ambos os laços políticos perseguiam os judeus e inclusive tinha um campo de concentração para armazenar essas pessoas lá para explorar, para matar, para torturar, igual todos eles fizeram, que eram ali irmãozinhos ali, estavam de braço dados no começo. Inclusive tentaram fazer um acordo ali, não vamos caminhar junto e depois um foi lá, deu golpe no outro. Viu que na verdade seus interesses próprios deveriam passar na frente, mas é uma longa história. O que não dá para falar, o nazismo era de direita, a gente já está cansado disso. Se você for pegar pelas semelhanças ali, se assemelha muito mais ao totalitarismo presente no comunismo do que em qualquer outro tipo de regime político que a gente já teve na história. Quem matou mais, o comunismo ou o nazismo? Comunismo. Quem matou mais? Aqui no Brasil é engraçado demais, eu lembro que a... Eu não vou nem responder a sua pergunta, Rafael. Mas por que não? Não, porque olha só, só para concluir aqui que o programa está acabando. Mas é difícil responder? Não, não, olha só, o programa está acabando. Não, mas aí você tem que respeitar o âncora do programa. Então, eu vou respeitar, eu vou responder. A Embaixada da Alemanha fez um vídeo falando sobre os malhos do nazismo. E daí a direita brasileira foi lá dar aula para a Embaixada da Alemanha sobre o que era nazismo e foi falar que o nazismo era de esquerda para a Embaixada da Alemanha. Eu não nasci na Alemanha, mas eu acho que quem nasceu na Alemanha e pela quantidade de monumentos que tem em relação ao nazismo, as pessoas sabem muito bem que o nazismo era de esquerda ou era de direita lá. E sabem que o nazismo era de direita. O nazismo não é nem de direita nem de esquerda, é do capeta. Era da extrema direita. O nazismo, o nazismo matou muita gente. Só que a conta que eles fazem do comunismo é a cálculo de guerra. Então, pelo cálculo de guerra, no final, o comunismo, o nazismo, o comunismo matou mais pelo cálculo de guerra. É isso que eu estou perguntando. Mas não é o cálculo de guerra que se faz. Se fosse, então, o nazismo matou mais na guerra. Só de judeiro ele matou 6 milhões, vocês estão falando do quê? Das outras guerras que foram no mundo? Então, o capitalismo matou mais. Por que a esquerda hoje vai contra Israel, então? A esquerda não vai contra Israel. Olha só, o Brasil em nenhum momento parou de fazer acordo com Israel, trata como parceiro do mesmo jeito. O Brasil não, só o presidente da república. O único problema que está tendo é o seguinte, para o massacre na faixa de galo. Sabe uma coisa que é interessante, Rafael? Para o massacre. Uma coisa que é interessante sobre a política que o Brasil tem feito com Israel depois que o Lula foi declarado uma persona não grata, para que houvesse um acordo para auxílio do Rio Grande do Sul, diferente de 2019 quando teve Brumadinho, que o Bolsonaro conseguiu, tinha uma boa relação com Israel e de imediatos, de imediatos, centenas de soldados israelenses desembarcaram no Brasil para auxiliar, coisa que não aconteceu agora, aquela interlocução para que houvesse os purificadores, precisou de um deputado federal, Marcelo Van Raten, do novo, partido de direita, para poder auxiliar, porque o presidente da república daqui, porque o presidente da república daqui foi declarado persona não grata, simplesmente por isso, porque não tem uma boa relação. Então, precisou um deputado federal tentar limpar a mancha que foi deixada na nossa história, porque aí agora a gente já tem que ficar debatendo isso aqui, o cara passando bala para um presidente que simplesmente nega o que ele acabou de dizer aqui, que é uma atrocidade da história. Isso é terrível. O Lula nunca teve que comer em mercado nos Estados Unidos, porque não tinha reunião, gastando dinheiro para ir para fora. É, isso aí é recordista em estourar o dinheiro da gente, aí está indo para a casa dos trilhões, o Lula nunca foi para uma agenda internacional e não foi recebido por ninguém, não foi. E não é uma persona não grata, eles têm que construir essa perspectiva. Persona não grata declarada publicamente, você está negando a realidade. Não é declarada publicamente. A quantidade de agentes que o Lula tem, o tanto que ela é recebida pela quantidade de pessoas, as empresas que estão vindo, o Brasil, gente, o Brasil votou, o Brasil não está negando que vacina funciona, terminou o programa, terminou o programa, ele nega o que o próprio governo de Israel diz. O Elismar Tarsio, ele diz o seguinte, valeu Amanda, tatuagem massa, ele gostou. É, maneira. O Rubem Silva também dando os parabéns, enfim, infelizmente o tempo acabou e foi rápido. Professor Jefferson Acevedo. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, Amanda. Estou sempre à disposição para debater e até o próximo programa. Amanda Caixeta, menina prodígio, menina de ouro, jornalista, de direita. Direita. Muito obrigado. Obrigada, Rafael. Obrigada, Gia, por ser pelo debate. Obrigada, nossa audiência. E só para fechar aqui... Teve um telespectador que falou, Amanda, é bonitinha. Obrigada, obrigada. Daqui a pouco eu pego. Pode fazer esse elogio? Pode, pode. O telespectador pode fazer esse elogio? Obrigada, obrigada pelo elogio, gente, de coração. Só para fechar aqui, então, o Chavo de Ouro, Rafael, ele falou aqui que o 8 de janeiro foi um atentado ao Estado Democrático de Direito, mas negou que o do MST, em 2017, lá tentando invadir o STF e o Ministério da Economia na época, não foi. Então, você vê como é que a esquerda é 2 pesos, 2 medidas e a história está aí para provar isso. Já acabou, já acabou, acabou, acabou. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Olá, boa tarde a todos que acompanham a TV Brasil Central. Está no ar o TBC Esporte, primeira edição. Você, é claro, vem com a gente para ficar bem informado e por dentro de tudo o que acontece no mundo da bola. Uma excelente tarde a todos que nos acompanham pela TV Brasil Central, pela Rádio Brasil Central e através do nosso canal no YouTube, o TBC Esportes. Você aí de casa já pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta, o seu abraço, no nosso WhatsApp, que já está aparecendo aí na tela. É o 992-29-8580, 992-29-8580. Mande a sua mensagem que eu vou registrar a sua participação. Eu começo dando boa tarde para ele, que hoje está combinando comigo, os dois de verde. Boa tarde, Lucas Nogueira, seja bem-vindo. Boa tarde, Bia, boa tarde, Alair, boa tarde, Jair, boa tarde, amigo ligado aqui em mais uma edição do nosso TBC Esporte. Bia, o Goiás não jogou bem, mereceu a derrota, mas calma, não é porque perdeu um jogo que está tudo errado, não. Isso uma hora iria acontecer. E sobre o preço do ingresso, eu entendi a atitude da diretoria do Vila. Daqui a pouco você nos explica então, porque ninguém conseguiu entender, eu mesmo não consegui. Boa tarde também, Jair Cardoso, seja bem-vindo. Olá, Bia, aquele abraço, Alair, Lucas e você que nos acompanha. O Goiás perdeu a grande oportunidade de assumir isoladamente a liderança do campeonato brasileiro da Série B. O Márcio Zanardi, o treinador, cometeu ontem os primeiros erros dirigindo o Goiás, o que é normal, porque ninguém acerta 100%, ele é humano. Então, não tem como. Eu quero ver qual é essa explicação do Lucas, porque eu até agora não entendi o preço do ingresso do Vila Nova para amanhã contra o Paissandu. Exatamente, daqui a pouco ele vai nos explicar. Boa tarde também, Alair de Paula, seja bem-vindo. Boa tarde, Beatriz. Bona, Bia. Até a minha netinha, ontem, eu estava querendo a Bia aqui, ontem. Ela fez falta aqui. Não, metade dos telespectadores é porque eu fiquei constrangido. Eu não disse, é ler, porque ele estava chato para mim. Eu prefiro a Bia, eu prefiro a Bia, eu prefiro a Bia. Eu não posso fazer nada. É só a segunda, velho. É só a segunda. A rainha do Nelson aqui, ó. Então, completando aqui a minha participação, né? Nessa manchetinha. O Goiás errou muito. O técnico do Goiás errou ontem na escalação. Eu achei isso. Eu errei o placar, o Jair estava certo. Jair, parabéns. Você realmente mostrou. A experiência vale muito nessa hora, né? Você realmente mostrou muita sabedoria ontem e acertou definitivamente o que aconteceu com o jogo do Goiás. Eu imaginava que o Goiás iria jogar com o time principal, mas o Goiás foi totalmente modificado, perdeu a oportunidade.